Música Nesta quarta-feira os parlamentares iniciaram a ordem no dia discutindo o projeto do deputado Anderson Moraes que quer alterar a lei que criou o plano de cargos e salários da FAETEC O parlamentar acrescenta artigo para garantir a equiparação salarial para funcionários que exerçam funções idênticas na instituição A proposta aprovada segue para a sanção ou veto do governador Então, existe uma função dentro da FAETEC que são os instrutores E os instrutores hoje trabalham da mesma forma como os professores Eles exercem a mesma atividade que os professores Existe uma disparidade no salário e hoje a Assembleia Legislativa através de um projeto de lei do nosso gabinete Ela reparou essa disparidade e inclusive tratando assim dos cargos dos funcionários, dos concursados que não estão em atividade mais A recondução de Murilo Provençano dos Reis Leal para exercer mandato de quatro anos como conselheiro da AG Transp A agência reguladora de serviços públicos concedidos de transportes aquaviários, ferroviários, metroviários e de rodovias do Estado Foi aprovada em votação nominal com 39 votos favoráveis e 11 abstenções O grande desafio da agência reguladora nos próximos quatro anos é deixar de ter uma atitude mais reativa e passar uma atitude proativa Hoje a agência, dentro das suas dificuldades e limitações administrativas, ela não está conseguindo reagir no momento correto que a sociedade precisa E a gente tem que virar esse jogo e esse é o nosso desafio nos próximos quatro anos O projeto, que declara a Rádio Nacional como patrimônio histórico e cultural e material do Estado, foi aprovado e segue para análise do governador A proposta é assinada pelos deputados Valdeque Carneiro e Mônica Francisco A Rádio Nacional, lembrando já que a gente está aqui no Rio de Janeiro, ela cobre o carnaval da Intendente Magalhães Ela cobre as escolas que estão nos grupos de acesso, nos grupos mais basilares Ela mostra, por exemplo, a diversidade para todo o Estado do Rio de Janeiro, para quem está no interior Então é fundamental uma comunicação que chegue a todos os cantos do Brasil Que privilegie as diferenças, privilegie a cultura regional Então é isso que a Rádio Nacional faz Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser guardada, ela precisa ser vista como patrimônio do povo brasileiro Ela não é de governo, ela é do povo brasileiro Já o deputado Marcos Miller quer que o Estado convoque os aprovados no concurso para o Corpo de Bombeiros Realizado em 2002, para tomar posse e iniciar o curso de formação De acordo com as vagas disponíveis na corporação O projeto aprovado segue para a sanção ou veto do governador Muitos se prepararam noite e dia para prestar o concurso Muitos chegaram a efetuar o curso de bombeiro E tiveram seus direitos aí, privados, seus direitos São homens e mulheres que querem apenas trabalhar Deram um grande exemplo quando agora dá catástrofe, lamentavelmente, de Petrópolis Eles por conta própria foram lá e mostraram a sua capacidade Muitos, apesar do passar do tempo, da ordem cronológica Até aumentar a sua capacidade de conhecimento técnico em relação ao segmento profissional Basta, na minha opinião, atualizar os exames de saúde De novo, ver a ficha de descendentes de cada um Todo o trâmite que é exigido durante o certame, durante o concurso Para convocar eles o mais rápido possível Lojas que comercializam telefones celulares, acessórios e eletrônicos similares Podem ser obrigadas a fixar em cartazes de aviso Sobre os riscos causados pelo uso excessivo dos aparelhos por crianças A proposta tem o objetivo de alertar os pais Sobre a importância de hábitos saudáveis para a saúde infantil O texto, que é assinado pelo deputado Rodrigo Bacelar Recebeu três emendas e retornou para análise das comissões O estado do Rio pode ter um programa de atendimento integral à saúde da pessoa surda Que deverá ser implementado nas unidades de saúde públicas e privadas Os locais deverão dispor de intérpretes de Libras para auxiliar nos atendimentos Além de capacitar os profissionais da saúde na linguagem de sinais As instituições que não cumprirem as normas poderão ser multadas O texto assinado pela deputada enfermeira Regiane Segue para análise do governador É fundamental que a gente treine pessoas para esse atendimento Você não precisa contratar uma pessoa especificamente para esse caso Para esperar chegar uma pessoa surda na unidade de saúde Você pode muito bem pegar um profissional, um administrativo Um profissional da área da saúde fazer esse treinamento específico Para que quando essas pessoas chegarem, adentrarem na unidade Ela possa ser solicitada o profissional E obviamente esse profissional deve ser qualificado e remunerado Já a deputada Alana Passos apresentou proposta para criar um relatório anual De estatísticas relacionadas à análise criminal voltada ao turismo no estado do Rio O relatório, segundo o texto, deverá ser elaborado pelo Instituto de Segurança Pública E terá como base os registros de ocorrência das forças de segurança O texto recebeu sete emendas e retornou para análise das comissões O deputado Márcio Canella quer que operadoras de telefonia e concessionárias de transporte público Disponibilizem aos usuários de telefone celular o pleno funcionamento dos aparelhos Dentro das composições e estações de embarque As empresas de telefonia móvel deverão viabilizar esse direito Por meio da instalação de repetidores de sinais Nas passagens subterrâneas e dentro dos trens e vagões de metrô O texto também proíbe a cobrança de taxas extras pela prestação do serviço A matéria recebeu três emendas e retorna para análise das comissões